Vamos nessa, para um grande jogo aqui, direto do Parque de France. Hoje, Paris com um clima agradável. Eu, Gustavo Villani, tenho aqui na cabine número 4 da EA Sports o comentarista Caio Ribeiro. Vamos juntos a partir de agora. Paris Saint-Germain e Inter de Milão. Se fizer, passa a frente. Defendeu, atenção, está em jogo. Gol! De voleio! Lindo chute, manda para o fundo do gol! Gagliardini. Perisic. Atenção, bateu! Saiu e vem esse canteio. Cobrou na área. Era promissora a jogada. Deu errado, não deu em nada. Neymar. Neymar enfiou. Defendeu sensacional o goleiro, Caio. Leu muito bem a jogada e fechou o gol. Tira de soco o escanteio. Boa interceptação do goleiro. Romelu Lukaku. Skriniar. Lukaku. Lautaro Martinez. Brozovic. Lautaro recebe. Bateu. Bateu. Da Inter. Chove empatado. E pode pintar a virada por aí. A Inter vem para cima. Tentava o PSG por ali. O passe é cortado. Varela. Passe perfeito. Olha o perigo. Pegou. Mergulha o goleiro e salva no limite. De endereço. Cobrou. Manda na área. Ele cruza para trás. Skriniar. Brozovic. Pode vir o lançamento. Aparece o goleiro. Tira de soco. Mbappé. Neymar. Mbappé. Recebeu. Uma bola enfiada. Tem condição. Gol. É do Ângel de Maria. Recomeça o jogo. E a Inter está atrás no placar. Caminara. Mbappé. Mbappé. A Internacional e toca, toca, toca. Com paciência a cabeça no lugar de bola no chão. Lautaro Martínez. Gol. Para empatar o jogo. Que resposta rápida. É Laika Caio. Jogo empatado mais uma vez. Eléctrico. Galhardini. Só fazer. Para passar a frente. Gol. Para não deixar nenhuma dúvida. Vitória parcial. Merecida. É um gol atrás do outro. E está aí o replay. Jogada de linha de fundo. Com uma linda bola cruzada para trás. E aí ele acertou um chute muito forte de meia distância. Um golaço. Neymar. Mbappé. Neymar. Tem espaço na lateral. Varela. É agora. Bateu. Foi por um detalhe. Um impedimento marcado. Ajustado. Ajustado. Florenzi. Verratti. Dá para levantar na área. Varela. Brozovic. A Inter desce para o ataque. Felicite. Bola enfiar na compra. Apinta o árbitro. É pênalti. Falha da defesa. É a chance de ampliar. E vai complicar a situação do time. Vilani. O árbitro se aproxima. E mostra o amarelo. Falta para cartão. Dentro da área. Pênalti discutível. Gol. Pênalti bem batido. É pênalti na casinha. Ele faz. Vamos rever essa cobrança de pênalti. Vilani. Ele bateu com segurança. Mostrou que estava concentrado. E mostrou também muita personalidade. Não dava para o goleiro chegar. Bola interceptada na troca de passes do PSG. Gagliardini. Chegou uma boa. Desarmando. A bola sai pela lateral. Avança com a bola dominada. Bom desarme na defesa. Sem falta. De Maria. Passe preciso. Mais um. Está bem no jogo. Olha o cruzamento. Vem a bomba. Para fora. Foi da força Caio. Finalização muito forte. E saiu raspando a trave. Levou muito perigo. A Inter de Milão tenta tocar a bola de Pempe. A marcação não deixa. Intercepta. O PSG vai puxando o ataque. Bola cruzada para o de Maria. Rebate o goleiro. Atenção tem sobra. Final do primeiro tempo. Jogaço. Saída da Inter. Vamos nessa. Segundo tempo. Segundo tempo. Perisic. Foi limpo na bola. bola tocada. Mais um bom passe dele hoje. Foi esperto. Se antecipou bem e cortou. Messi puxa o ataque. O olho nele. Neymar. Neymar. Atenção. Olha o gol. Gol. Para voltar para o jogo. Tava de olho. Deu o bote. Interceptou bem o passe. Neymar. Tentava o PSG por ali. O passe é cortado. Falta a favor da Inter. Varela. Lukaku. A bola sai pela linha de fundo. O árbitro aponta. Escanteio. A vitória é magra. Olha a chance de ampliar. Atenção. Tem alteração em campo. Bola direto. Viaja para a área. Bola cruzada. Corta. Mas não tira. Tem perigo ainda. Tem espaço. Pode vir o contra-ataque. Kylian bater. Pega Randa no vídeo. Perdeu. O jogo virou trocação. Laika quase sai o gol no contra-ataque, Caio. A marcação abriu demais, Vilani. Mas o ataque falhou. Não podia ter desperdiçado um gol desses. Messi. Passe em profundidade. Messi. Gol! Do PSG, que empata o jogo. E o momento agora é todo deles, Vilani. Aí não tinha jeito. Dois contra um. Em ritmo de treino. Gol aberto, Caio. É isso. Assim fica muito complicado de você travar o chute. Fica tudo igual no placar novamente. Que jogo! Bola por cima. Boa visão. Lautaro Martínez. De novo. O terceiro no jogo. Vamos dar uma olhada de novo no lance. Foi um toque açucarado, encobrindo a marcação. E aí ele acertou um chute muito forte de meia distância. Um golaço. É falta. Chegou mal no carrinho. O árbitro mostra amarelo. Cartão bem aplicado, Vilani. Florenzi. De Maria com ela. Corta a defesa. Boa leitura do lance. Paredes. Forte demais. Melhor para o goleiro. Screen A. Hakimi. Ele abre a jogada. Dali pode até cruzar. Arrepia para longe. Bola interceptada na troca de passes do PSG. Ashley Young. Varela. A Internacional e toca, 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 toca. Com paciência. Cabeça no lugar e bola no chão. Lautaro Martínez. Defendeu. Olha a sobra. tentava o PSG por ali. O passo é cortado. Trabalhou bem o goleirão, Vilani. Se a bola entra, o time ficava com dois atrás do marcador. E ia dificultar ainda mais o trabalho de correr atrás do empate. Salvo o goleiro. Mano a mano. Ele chega antes na bola. Era perigosa. Lautaro Martínez. Foi falta. No entanto, o árbitro da vantagem é da Inter. Bom corte. Leu bem o lance. Varela. Subiu a bandeira. Não vale mais nada. Impedimento apertado. Eles estão ganhando. Vão colocar gente para reforçar a defesa, Caio. A ideia é muito clara, Vilani. Eles vão se fechar lá atrás para tentar segurar o placar. Olha a festa na arquibancada. A festa da galera. Mesmo perdendo o jogo. Está acreditando. Está bonito. Bola enfiada com açúcar e afeto. Gol! Do PSG. No final, empata o jogo. O time não desistiu e conseguiu arrancar o empate no finzinho. Jogo empatado mais uma vez. Elétrico. Pode ser o último ataque. O PSG ainda sonha com a vitória. Messi. Estava adiantado. Impedimento marcado. Rapaz, atenção. O goleiro erra ou vem em perigo. Grosovic. Darmian. A Inter de Milão tenta tocar a bola de Pempe. A marcação não deixa. Intercepta. Messi enfiou o bom a bola. Messi. Gol! Parece ser o gol da vitória. Parece sim. Agora só tem que jogar sério até o apito final. Não, Vilani. O time trabalhou bem demais a bola. Teve paciência. E que falha de posicionamento da defesa, Vilani. O goleiro não tinha o que fazer contra dois. Messi. Lautaro Martinez. O último lance do jogo. Eles querem um empate. Corta a defesa. Rápida, precisa na hora certa. Varela. Sanchez. Que enfiada de bola do ataque. GOOOOOOOL! Para empatar o jogo. Que resposta rápida. É lá e cá, Caio. É bater, recebe. Passe interceptado. Era perigosíssimo. O árbitro encerra o jogo. Aqui deu empate. Jogo disputado.